Você já calculou as despesas com o seu carro? Mas todas as despesas mesmo, como impostos, juros de financiamento, combustível, manutenção, depreciação... Pois é, muita gente tem feito essa conta e optado por uma forma nova de ter um carro. Saiba qual é na reportagem. Marcelo não está vendo esse carro para efetuar a compra. Pelo contrário, ele vai alugar. A exemplo de vários brasileiros, o rapaz tem optado pelo negócio de carro por assinatura. Um contrato anual, com pagamentos mensais e nada de dor de cabeça com IPVA ou qualquer custo com o veículo. Compensa muito mais você pagar uma assinatura mensal, onde você vai ter toda a infraestrutura por trás, onde você não precisa se preocupar com todos esses outros custos. É simplesmente você ter a segurança de ter um carro, ter um conforto e a comodidade de poder estar sempre presente e também contar com uma empresa parceira, que é uma empresa que entrega muito para a gente. A praticidade em mudar os planos, variedade de veículos, atraiu o Marcelo. Ele tinha um carro próprio, mas na hora que colocou todos os custos na ponta do lápis, verificou que era melhor investir o dinheiro e seguir com o carro alugado. Toda vez que a gente precisa de um carro diferente, às vezes a gente muda o plano do pacote. Então a empresa viaja, pega um carro um pouco maior, precisa de algum outro espaço. Então isso tem a comodidade de você não ter que comprar, eu tenho um carro particular, eu preciso de uma necessidade de um carro maior, ter que alugar outro, pedir para alguém emprestado. Tem sempre algumas situações onde a gente precisa mudar um pouquinho, né? Os dados apontam crescimento na busca por carros de assinatura. Em 2022, a procura aumentou mais de 16%, de acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis. Em 2021, havia no Brasil mais de 91 mil carros locados. Em 2022, até setembro, esse número saltou para 106 mil. Esses dados são reflexo da transformação da mobilidade urbana ao longo dos últimos anos. Ian é o dono dessa empresa de locação de veículos. Segundo ele, os carros, por assinatura, atendem a vários perfis. A demanda tem vários nichos, como empresas, pessoa física, turismo de negócio, turismo de trabalho. Ou seja, ela está à disposição para servir o cliente de forma prática. Aquilo que você precisa, existe um veículo à sua disposição para ser utilizado e locado. O empresário destaca a facilidade para o aluguel. Basta ter a CNH sem pendências, comprovante de endereço e cartão de crédito. Em 2023, a expectativa é que a procura aumente 15%, já no primeiro semestre. Quando você faz a conta e você descobre que você pode ter o mesmo carro com um custo fixo e previsível do que você ter a compra de um veículo com juros embutidos, com manutenção, depreciação, tributação, você acaba sendo atraído também para essa modalidade que é crescente no Brasil a cada ano. Tem que colocar todas as despesas, tem que ver tudo certinho para falar, poxa, não, realmente compensa, vou pagar uma mensalidade ali, vou abastecer o carro. Se eu precisar, eu tiver algum problema, eu sei que eu tenho o pessoal que vai poder me acolher também. Então, são muitas vantagens que a gente tem em estar alugando e só felicidade. Dorme tranquilo. Tranquilo, até demais. Só de você não ter que se preocupar com o IPVA, com a documentação e todo o restante, é uma tranquilidade, sem dúvida alguma. Tem que avaliar, né? Colocar na ponta do lápis, fazer as contas aí. Tem que avaliar.